Pessoal, o Bitcoin neste momento está acima dos 59.400 dólares, na verdade brigando pelos 59.500 e isso nos leva a acreditar que ele poderá bater a sua máxima histórica ainda em outubro, que foi ali na casa dos 68 mil dólares. Então gente, enquanto isso não acontece, enquanto o Bitcoin está numa tendência de alta, é muito normal que as altcoins fiquem andando de lado, ok? Então se você tem Cardano, se você tem Shiba, XRP, Solana, é muito comum que você pense assim, né? Olha, meu dinheiro não está andando, minhas criptomoedas não estão andando. Mas calma aí, gente, calma aí, tenha paciência, tudo bem? Então fica até o final do vídeo para a gente conversar mais. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Denilson Alves, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. E hoje nós vamos falar de uma coisinha que é, assim, é uma coisa muito chata, que é a lateralização, é o ativo que não sai do lugar. E já tem gente também metendo o pau na Shiba Inu, porque ela está nesse momento aqui a um preço de 0,0025. Calma aí, pessoal, calma aí, tudo bem? Ah, mas antes da gente começar a falar sobre o assunto, se inscreve aí no canal, deixa um like se você gostar do vídeo, compartilha esse vídeo aqui com mais pessoas. Vamos lá, pessoal, hoje aqui é rápido. Uma coisa, recado rápido, rápido, não quero atrapalhar o vídeo. Muito cuidado com pessoas que deixam o WhatsApp com a minha imagem aí, eu não deixo, é golpe. É golpe, é golpe, tudo bem? Não respondam essas pessoas, beleza? O cara deixou um comentário aí, ah, entre em contato comigo, é, passando no WhatsApp, é golpe. Não caiam nessa. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Seguinte, enquanto o Bitcoin está em tendência de alta, a gente tem que entender que ele é a moeda referência do mercado. Você não fala em criptomoeda sem pensar em Bitcoin. Ah, Daniel, se eu não tenho Bitcoin, não precisa. Você não precisa ter Bitcoin. Bitcoin é a referência do mercado, ok? Existem mais de 13 mil moedas, entre moedas e tokens, mas a principal continuará sendo Bitcoin durante muito e muito tempo, pessoal. Não tem nenhuma nela, não importa em que moeda que você goste ou que você está posicionado. Bitcoin é a referência do mercado. Ponto, gente. Isso não dá para discutir isso. Beleza? Vamos lá. Enquanto o Bitcoin está nessa tendência de alta, pessoal, o foco está nele. As outras moedas vão andar de lado. Todas as moedas com projetos e com fundamentos mais sólidos, as moedas memes, as chamadas cheat coins, eu não gosto de usar esse termo, todas elas. Tirando uma ou outra que vai dar um pico em algum momento. Aquele famoso pump. Eu não estou falando de projetos novos, porque projetos novos são lançados todos os dias. E a gente vê o que acontece com alguns lançamentos que acontecem aí, que batem e depois é o pump e dump. E tem gente que fala assim, puxa vida, o que eu faço? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, você tem paciência para esse mercado? Se você tem paciência para esse mercado, beleza, fica ali onde você está, vai se posicionando, pega esse momento de lateralização, vai se posicionando, de repente faz um tradezinho aqui, vende um pouquinho na alta, recompra na baixa, aumenta a sua posição, ou espera, hold. O pessoal de Shiba fala muito isso. Tudo bem? A gente já vai falar da Shiba especificamente. Ou se você não tem paciência nem para hold, nem para fazer esses trades assim, gente, pega as suas moedas e joga para o Bitcoin, converte para o Bitcoin. Tem gente que não gosta, porque sabe, ah, eu tenho pouco dinheiro, quando eu for comprar Bitcoin, eu vou comprar uma fraçãozinha. Não importa se é a fração ou não. Você não precisa comprar um Bitcoin inteiro, você não precisa comprar uma Errand inteira, você não precisa comprar um Ethereum inteiro. Tudo bem? Você pode comprar a fração e o seu dinheiro subir de qualquer forma. Mas você tem que decidir. Não dá para ficar chorando aqui, porque as criptos não estão andando. Vai demorar um pouquinho. O mercado precisa se estabelecer de novo. Passamos por uma queda muito forte. Tudo bem? Ah, peraí, só um minuto que minha tela aqui apagou. Passamos por uma queda muito forte. O mercado se recuperou. Algumas criptomoedas avançaram muito bem. Tiveram alta histórica depois da queda de julho ali. Então, pessoal, calma aí. Calma aí. Beleza? Tudo bem? E muita gente falando mal da Shiba Inu. Bem, eu não sei qual é o problema que as pessoas têm com algumas moedas. Ah, a moeda não tem fundamento. Cara, tudo bem. A gente já entendeu essa parte. Entenda que a moeda deu uma valorização de 500% em dias. E não é uma moeda nova. É uma moeda que já está aí, que já é listada em mais de 140 corretoras. Então é o seguinte, cara. Na boa. Espera aí. Se você não tem paciência, muda. O pessoal me chama de mão de alface. Eu brinco mesmo que eu sou mão de alface. Porque qualquer 10%, 15%, eu entendo que é muito rendimento. Tem pessoas ainda que não entenderam o poder de giros nos seus trades de 10%. Tem gente que ainda não entender. E eu vou fazer uma live sobre isso, pessoal. Para as pessoas entenderem o poder da capitalização composta. Tem gente que não sabe o que é 10% a cada giro. Mas a gente tem que entender o seguinte. Que oportunidades estão aí até para mercados laterais. Nós temos a Shiba, que saiu de uma lateralização gigantesca, e de repente o seu valor multiplicou 5 vezes. 5 vezes. Se você ficou com a sua moeda parada durante 2, 3 meses, achando que você está perdendo dinheiro, de repente o seu dinheiro valorizou 5 vezes. Eu mesmo deixei de pegar essa oportunidade, porque eu havia me desfeito das minhas moedas. Tudo bem? Como se eu não tivesse experiência nesse mercado. É incrível. É um mercado que é assim. A própria Frente Network, também, esses dias, é um projeto que também era dado como morto. Esse eu não havia vendido. subiu 1.900% em 4 dias. 1.900%. São 19 vezes o valor da base. Então, pessoal, vamos entender o seguinte. É um mercado lateral. Vai ficar lateral enquanto o Bitcoin estiver dominante. Assim que o Bitcoin lateralizar, ou entrar em tendência de queda, mas a gente não sabe quando isso vai acontecer, o mercado deve se reposicionar de novo com foco nas altcoins. Por enquanto, que isso não acontece, é isso. Aí você precisa decidir. Faço meus trades para me reposicionar, tentando vender na alta, comprar na baixa, e aumentar a minha quantidade de moedas. deixo as minhas moedas, ou migro esses projetos que estão nas moedas B, C e D, e transfiro isso para Bitcoin. Você precisa decidir, mas não dá para ficar desesperado. Ok? Desespero nesse mercado aqui é péssimo negócio. Beleza? Tudo bem, pessoal? Aqui, desespero não rola. Então, se você tem Shiba, e acredita que a Shiba ainda pode vir com mais novidades, e alavancar novamente o resultado, cara, fica com as suas Shibas. Eu estou com as minhas Shibas. Eu comprei, eu comprei 100 dólares de Shiba. Não foi muito, 100 dólares de Shiba. Nesse momento aqui, meu saldo, 98 dólares. Ela chegou a 120, eu não girei, eu não peguei esse lucro. Ela caiu para 90, 90 dólares, e voltou para os 99, perdão, nesse momento, 98 dólares. Então, é o seguinte, espera, espera, ou toma uma atitude, e transfira o seu dinheiro para o Bitcoin, se for essa, a sua vontade. Mas o mercado é assim, é desse jeito que esse mercado funciona. Beleza, gente? Tudo bem? E um último aviso aqui para a gente terminar o vídeo aqui. Pessoal, ontem, eu fiz um vídeo ontem sobre duas moedas, uma que nós já comentamos aqui bastante vezes, sobre a Cote, que é um projeto fantástico, e sobre a Aeroond. Pessoal, sinceramente, tem muita gente que não conhece esse projeto. Assiste esse vídeo, eu vou deixar ele aqui no final do vídeo aqui como indicação para vocês. Tudo bem? De repente, essa moeda pode ser um novo Bitcoin lá na frente. Então, gente, fica ligado aí, porque as oportunidades aparecem, e às vezes aparecem só uma vez. De nós podermos comprar essa moeda a 200 dólares hoje. E daqui a cinco anos, ela está valendo fortuna. Tudo bem? Não é uma indicação, mas entra lá, dá uma olhada e faça a sua análise. Tudo bem? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, se cuidem, e tchau, tchau.